Nesta aula, nós vamos estudar um método chamado FMEA, para identificar e corrigir possíveis falhas nos processos. Então, para iniciarmos com esta ferramenta, é necessário que, antes de mais nada, a gente entenda que ela se baseia em uma escala, onde nós vamos utilizar três tipos de escala para qualificar os efeitos da falha, a causa básica da falha e o seu meio de detecção. Ou seja, a escala 1 vai dizer, em relação à ocorrência da causa, qual é a probabilidade da causa existir e provocar uma falha. Então, você vai qualificar em uma escala de 1 a 10, onde o 1 é nunca, como você pode ver, e a nota mais alta, o 10 é sempre. Ou seja, a ocorrência da causa, a probabilidade dessa causa específica acontecer, pode ser nunca, também pode ser sempre. Então, ao preencher essa planilha com essa nota, você vai estar calculando, inserindo aqui a pontuação. Por exemplo, vamos dizer que, vou dar um exemplo básico, problema no atendimento. Esse é o processo. Então, falha no atendimento, o efeito dessa falha seria, no caso, em relação à gravidade. Seria a gravidade do efeito, ou seja, é a probabilidade que o cliente identifique essa falha e também seja prejudicado por ela. Qual é a probabilidade? Se for sempre no que se refere a esse exemplo, você vai colocar 10. E qual é o efeito? Vamos aqui dar um exemplo. Vamos imaginar que, no processo de atendimento, o cliente é prejudicado por ser mal atendido. Você percebe que existe uma diferença entre causa e efeito. Vou estar colocando aqui o significado de causa e também o significado de efeito. Ou seja, o efeito é a consequência da causa. A causa é a raiz do problema. Então, o cliente é mal atendido, nesse exemplo que nós estamos citando aqui. E a gravidade dele, a probabilidade desse efeito ser percebido é alta. Então, eu coloquei a nota 10 como exemplo. E a causa desse mal atendimento é a falta de treinamento dos atendentes. Que é apenas um exemplo. E também vamos colocar, segundo a escala, 10.